Noite de sexta-feira você acompanha neste momento a viatura da polícia militar chegando aqui na delegacia depois de atender uma ocorrência ali no bairro da areia as informações que um homem estaria lá com uma faca ameaçando algumas pessoas. Você já acompanha o momento da chegada da polícia aqui na delegacia onde ele vai ser interrogado aqui pelo delegado e dar explicações com relação aí a sua atitude lá no bairro da areia. O Gilmar Rosa. Gilmar, o que aconteceu lá, Gilmar? Estava lá na sua casa e... Só uma discussão mesmo, discussão um pouquinho. Chegou a discutir com tua esposa lá? Uma discussão normal de discussão, né? E Gilmar, as informações, tu estava armado? Mas não bota com a minha faquinha, né? Uma faquinha para cortar a minha carne e pegar a minha cebola e tal. Isso é uma coisa normal que todo mundo tem, né? Você faz o que? Você trabalha nesse sentido aí? Sou gesseiro, trabalho com gesso. E a faca era para quê? Ah, meu irmão, é complicado, né? Tem a faquinha, o gesseiro não tem o seu estilete para cortar o gesso? É, é. Mas você estava em casa, né? O lado da fábrica de gesso é na tua casa, né? Sim, meu irmão, não importa. Você está aqui em Bacabal? Você estava falando que não mora aqui em Bacabal. Eu trabalho aqui, não moro aqui em Bacabal. Fazer um ano que moro, que fica aqui em Bacabal. Entendeu? Eu moro por aqui. Você é casado? Minha mulher. É, tá morando com ela quanto tempo? Tem minha mulher. Mora com ela quanto tempo? Um ano e pouco. Um ano e pouco. E aí, esse desentendimento foi por quê? Você bebeu e aí... Não, discussão normal assim, pô. Mas quem acabou te denunciando aí que tu estava lá armado, estava ameaçando o pessoal, estava bravo lá? Quem é que tem prova disso? O pessoal lá, os vizinhos? Complicado, né, meu irmão? É? O pessoal não gosta de ir lá, não? É complicadinho, né, senhor? Como é que tu vê essa situação toda aí? Complicado. Você acha que é justa a sua condução aqui para a delegacia? É que eu quero ir para mim, né? Você mereceu estar aqui? Não, acho que não, porque é o seguinte, porque cada um tem que cuidar da sua vida, né? Não é meu parceiro. E tu estava cuidando da tua. Mas você sabe que não pode, né? Andar com faca, não pode andar armado, sabe? Né? E o Bolsonaro não queria uma lei agora. Vai seguir a lei de Bolsonaro? Não é arma não, é na faca? Não, não, bora falar sério. O que o senhor acha? O que o senhor acha da lei dele? Acho que as pessoas não podem andar armado. Não sei o que o senhor acha. Ele está errado, não está? Tu está errado? Tu acha que tu está errado ou tu está sério? Eu estou e estou errado. Tu está errado? A lei dele também. Não é injusto, né? A tua condução. A lei dele também está errado demais, senhor. É? Não está? O que tu acha? Tem que andar armado todo mundo? O que tu acha que todo mundo está armado? Todo mundo tem que andar armado, é? Não. É a tua opinião? Jamais. Hã? Jamais. E por que tu estava armado? Armado? Tu me viu armado contra ele. Faca com a faca. Faca é arma. Do mesmo jeito. Mata do mesmo jeito. Tá aí, o Gilmar Rosa está sendo apresentado aqui na delegacia. Vai ficar agora à disposição do delegado. Aqui do lado, ó, o equipes da polícia já registrando o boletim de ocorrência em desfavor do mesmo Gilmar Vargas da Rosa. Ele que é morador ali do bairro da Aria. Acabou se desentendendo com a esposa e nesse caso vai ficar detido aqui à disposição do delegado. Deixa eu mostrar aqui pra você que está em casa. Aqui é a faca, né? Que ele estava utilizando e a polícia acabou encaminhando aqui a faca pra delegacia. As informações são que ele estava lá revoltado com toda essa situação, né? Usando aqui essa arma branca. E diante dessa situação a equipe da polícia militar foi acionada e nesse momento mesmo já está sendo apresentada aqui na delegacia e vai ficar a partir de agora à disposição do delegado para dar mais explicações aí com relação a sua revolta e as suas atitudes maliciosas lá no bairro da Aria. O esquadrão foi acionado via Copom pra uma ocorrência próxima à escola Rosiana Sarney no bairro da Aria. E chegando lá a gente deparou com esse cidadão que aparentemente estava num bar, né? Chegou em casa alterando, dizendo que ia matar a esposa e os seus vizinhos. E aí a gente foi chamado até lá e fez a condução dele para a delegacia. O que ele falou pra polícia no momento lá da borragem? Na verdade ele falou muito pouco, né? Diz que por causa de problemas e tal ele teve esse tipo de comportamento com a esposa que ele nunca foi disso e que foi a primeira vez que ele foi conduzido assim e ele repassou pra gente, né? Você chegou a falar com a vítima? Ela chegou a relatar alguma informação do que teria acontecido? Falamos, falamos com ela, com a esposa dele e com alguns vizinhos e de fato eles confirmam o mesmo que ele, né? A questão de se é a primeira vez que ele se comporta dessa forma. Chegou a falar a motivação de que ele acabou agindo dessa forma, tentando matar a esposa? Não, não. Ele não fala e ninguém falou. As pessoas lá dizem que foi surpresa, que foi a primeira vez que ele teve esse tipo de comportamento, né? Segundo ele, tá aqui no Maranhão, que trabalha com gesso, que já tem um tempo aqui, que fez algumas construções aqui do estado, né? E que foi a primeira vez por causa de bebida e chegou, tinha uns problemas em casa e resolveu descontar na sua companheira.